Um dia após a chuva dar uma trégua, muitas ruas continuam alagadas em morada de Betânia, em Viana. Muitos quintais ainda parecem lagoas. Para entrar na casa dela, Josilene enfrenta a água na canela. A dona de casa preferiu sair da residência com um filho de dois meses de idade. Não tem como nem ficar dentro de casa. Perdemos tudo dentro de casa e não tem como entrar mais. Dona Marisete também teve problemas com a chuva. No ano passado, ela perdeu a casa e teve que reconstruí-la. A cama, feita de cimento, foi uma maneira de tentar vencer a água. O armário também foi suspenso, mas mesmo assim, a lama o invadiu. Dona Marisete está cansada de perder o pouco que conquistou. Fica indignada com o descaso do poder público. Nós não temos aqui visita da prefeitura, defesa civil. Eles orientam aqui. Qualquer problema ligar, a gente liga também. Não consegue ser atendido, porque é muita ligação. E o nosso problema aqui não é cesta básica nem colchão. Nosso problema aqui é que mexa no rio, porque beneficia todo mundo, né? Não é beneficiar um. Porque cesta básica a gente come hoje e acabou amanhã. Os moradores acreditam que o problema aqui no bairro Morada de Betânia tem sido causado pelo assoreamento do rio Formate. Eles alegam que depois da construção do corredor sudoeste que liga Cariacica Viana, as enchentes têm sido mais frequentes e com mais intensidade. Os alagamentos aqui demoraram, era uma vez por ano. Depois desse corredor sudoeste que liga Cariacica Viana, aqui a partir de Vila Betânia, ali recebeu um aterro muito forte, um exagero de aterro, que é aí com qualquer chuva, o espaço que a água ocupava, o aterro ocupou e aí naturalmente o volume de água transbordou e passou a afetar com mais intensidade a população ribeirinha. Tânia mora há 10 anos no bairro. De 3 para cá, começou a ter dor de cabeça com as enchentes. A casa dela fica ao lado do rio Formate e toda vez que chove, precisa correr para suspender o que tem em casa. Foi só o tempo da gente levantar as coisas, chegar e levantar, coisa de uma hora já tinha entrado e chegou cada vez com mais força e é isso aí. Já a Alessandra mora ao lado desta lagoa. Com a chuva, a água transborda e invade a casa dela. Para não sofrer mais, ela paga 150 reais por dia no aluguel de uma bomba, que elimina o excesso de água na lagoa. Todas as vezes para não voltar a água para dentro da minha casa, eu tenho que alugar a bomba, colocar, conseguir uma pessoa para tomar conta porque é perigoso roubar e dormir à noite para vigiar, porque senão a água volta toda. Então, vamos lá.